Estamos aqui no TargaSom com o Honda HR-V, que vai ser instalado um módulo para a subida automática dos vidros em um toque no telecomando. Nossa, mas o meu Honda HR-V já vem com um módulo de subida pelo telecomando. Sim, acionando o travamento e depois segurando o telecomando, os vidros do Honda sobem. Subiu, soltei. Porta motorista fechada, traseira fechada, traseira fechada, passageiro aberto. No soltar o telecomando, os vidros param e aí há possibilidade de você deixar, esquecer o vidro aberto do carro. Finalizando o nosso vídeo explicativo do módulo de subida automática dos vidros para o Honda HR-V, Foi instalado um módulo específico para o carro, que acionado o telecomando, sobe os quatro vidros. TargaSom. A qualidade que se ouve. TargaSom. A qualidade que se ouve.